Como já apresentado, me chamo Sávio Aurélio, sou procurador-geral de Uruçuí. Queria registrar a presença do Poder Judiciário em nome da doutora Patrícia Luiz Carvalcante, do Ministério Público em nome do doutor Edgar, doutora Lenara Batista, da Polícia Civil, em nome do nosso perito terminal e conterrâneo, doutor Walterinho, doutor Igor, doutor João Paulo também. Às autoridades, presidente dessa casa, Manuel Pereira Borges, ao vereador Leiva Moreira, que está aqui e se faz presente. Parabéns pela participação. Ao pessoal da Prefeitura Municipal, na equipe do Cres, do Crais, mais uma vez. Aos pais, coordenadores pedagógicos e demais cidadãos que aqui se encontram. Esse caso aconteceu em 1973. Percebamos que era essa conclusão de 1988. E esse caso de crédito, ele é interessante. Me debrucei estudando ele nessa última semana, porque ele traz um pouco do que se... Ainda hoje perdura no nosso sistema, eu digo, tanto familiar como institucional e como também punitivo. Após esse caso, o crédito presente, eles aumentaram. Então, nós... Isso lá dá uma reflexão que eu costumo dizer um pouco criminal e penal. Aumentar a pena resolve o problema. Criar lentes que aumentam, que aumentam penas, aumentam... O caso concreto, a história mostra que não resolve. Mas quem serão os... Quem são os melhores atores nesse contexto? Nós que somos atores do poder, da máquina do direito, Às vezes, não conseguimos chegar nas famílias. Eu acho que, às vezes, o legislador também não consegue chegar nas famílias. Então, eu acho que... Uma resolutividade para isso é uma conversa. Tanto quanto a prevenção dada... No distante em que os órgãos, como o Conselho Tutelar, CNTCA, fazem trabalho preventivo, É um diálogo entre a família e as instituições que devem se atingir. Esse caso, vocês vão ver no decorrer da explanação, Ele também traz outra sensação, Que é a impunidade. A impunidade de um crime que aconteceu em 1973, E até hoje ele não teve nenhum tipo de resposta à sociedade. Nós iremos começar a apresentação... Como já lendo aqui... Esse caso inspirou a criação internacional da criança Na luta contra o abuso sexual e protosexual de crianças e adolescentes Em 18 de maio do ano 2000. Por mais que os culpados... Por mais que os culpados... Por mais que os investigados desse crime tenham sido absolvidos... Esse caso concreto inspirou a criação do diálogo nacional... Eu só queria, assim, porque às vezes... Dependendo da idade, tem algumas situações que são aqui bem... Bem certas. A Aracela. A Aracela era uma mulher de 8 anos inteligente, E quando crescesse, queria ser professora. Era filha de Loura Cabrera Crespo, uma boliviana, E de Gabriel Sánchez Crespo, um espanhol. Morava na cidade de Vitória, Espírito Santo. Hoje, a mãe de Aracela ainda é viva e mora na Bolívia. É o porquê. Aracela desapareceu no dia 18 de maio de 1973. Neste dia, a pedido da sua mãe, você é o mais filho da escola. E estudava no colégio São Pedro, em Vitória. E depois disso, nunca mais voltou. Depois do desaparecimento de Aracela, O seu corpo foi encontrado em 24 de maio. Desfigurado em um estado avançado. De decomposição, em um matagal atrás do hospital infantil em Vitória. Nessa época, Entre esse intervalo de tempo, De 18 até o dia de maio, Foi um caso de uma repercussão nacional imenso. Eu não quero entregar a idade de mim aqui, Mas não sei se alguém se recorda desse caso. Foi até objeto de documentários. O Globo Repórter fez uma reportagem. Sobre isso. Foi um caso que, Videntes, Pessoas da sociedade estavam lá, Dizendo que ela estava viva, Tinha certeza que ela estava viva, Aquela aflição. Foi um caso que movimentou a imprensa como um todo. Inicialmente, Como foi encontrado por um rapaz, Atrás do hospital, As pessoas que fizeram isso com a Araceli, A levaram ao hospital, Mas ela chegou já morta ao hospital. E esse matagal, Encontrava-se próximo, Atrás do hospital infantil, E que ela foi, E que a levaram para, Já morta, Por um sinal. Inicialmente, O pai de Araceli reconheceu, O corpo da vítima, Por uma marca carechina na perna, Uma marca carechina na perna, Sendo que, Posteriormente, Ele negou. Ele reconheceu o primeiro momento, Mas posteriormente, Ele negou. Porém, Por estudos da perna, Estudos de DNA, Foi confirmado que, Realmente, Está claro, Que compilhar a sério. Esse é o caso concreto, Do crime. As investigações. O depoimento de um perito criminal, A época, Foi muito importante, Para a utilização desse caso. A Araceli foi, Raptada, Foi torturada, Estuprada, E carbonizada. É, Isso, É, Se eu concluí com o Draco, Uma perícia, Que na época, Conchata, Colocava na morte, Por meio, Razão de totalização exógena, Por barro e túrico, E que foram demonstradas, Infiltrações etimóticas, Na face, Suficientes, Para comprovar a violência, Por ação contundente. Por exemplo, O que eu trouxe aqui, Um pouquinho de, Por exemplo, O que mostra, Qual foi, Onde se chegou a essa conclusão, Que ela, Ela foi violentada em vida, Por exemplo, A etimose, Ela é uma, Em se, Ela foi morrasta, Sanguínea, Por exemplo, Então, Jamais um indivíduo vivo, Pode, Pode ter uma etimose, Né? Então, Exatamente, Acho que o Dr, O Dr. Igor, Que pode falar isso, Com mais propriedade, Mas o Dr. Se quis, Já misturar, Para a gente ver, Um pouco, Entender. Então, Ela teve essa etimose, E foi, Pela cor, Da, Da sua, Da sua etimose, Que é, A cor violácea, Que, Que os peritos, Constataram, Que ela teve, Foi, Sofreu amor sexual, Porque é, É a chamada de etimose, De sucção, Provogada por beijos, Tem a forma dos lábios, E aspecto, Violeta, Rosso, Etimática, Né? Isso indica o que? Apo subidinoso, Então, É, Por essa perícia, Ela, Pelo auto pericial, Feito com o corpo de Anaceli, Já em estado, Já de decomunção, Foi possível, Identificar, Né? Essa, Essa, Esse avasamento, E essa etimose, E que ela, Em vida, Sofreu bastante, É, É, Foi, Estuprada, Coração contundente, De, De várias formas, Então, Esse é o, O crime, Né? As investigações, Uma perícia, Também convocada, Depois da CPI, O nome do perito, Que, Que fez, A época, Que chama-se, Carlos Ebole, Disse que os assassinos, Os assassinos, Deram uma dose excessiva, De RSD, Para a Araceli, É, Isso aí, Triste do do lado pericial, A menina foi, Estupidamente, Martirizada, A Araceli, Foi espancada, Estuprada, Drogada, E morta, Numa origina, De drogas e sexo, Sua vagina e peito, E sua barriga, Tiram marcas de dentes, Seu queixo, Foi deslocado, Com golpe, Finalmente, Seu corpo, Rústico, Principalmente, Foi desfigurado, Por ácido, As investigações, A denúncia contra a corrupção, Por parte dos policiais, Por exemplo, Nesse caso, Esse caso, Ele, Mais na frente, Quando falar dos suspintos, Ele, É interessante, Porque, Porque, Envolveu, Três pessoas, Da mais alta, Sociedade, De Vitória, Né, É, Duas famílias, Mais tradicionais, De Vitória, Desperdiçando, Então, Consequentemente, A influência política, A influência das instituições, Uma época de ditadura militar, Em 1973, Consequentemente, Eles conseguiram, É, Eles poderiam provas, Conseguiram, É, Ter influência, Sobre decisões oficiais, É, Quatro testemunhas chaves, Desse caso, Foram mortas, Né, As quatro testemunhas chaves, Inclusive, Um, Um policial militar, Da entrevista, Da polícia militar, Que, Estava, Bem próximo, De descobrir, O crime, Foi morto, É, E, Também, A pessoa, Que, Que, Que viu a Araceli, É, Que, Que, Que pôde no chatá, Que a Araceli, Que os, Os assassinos, Compravam uma boneca, Um dia antes, Para poder atrair a criança, Essa pessoa, Tinha prova, Tinha uma prova, Dessa compra, E, Essa pessoa foi morta, A ex-verta, Então, Isso mostra o quanto, Enquanto a infinidade, Às vezes, Perdura, Os suspeitos, Em agosto de 77, O promulgante, Justiça, Fomar, Vermunhas, Denunciou três pessoas, Pelo envolvimento, No casal na série, Paulo, Eramau, Dante, Brito, Michelin, Conhecido como, Dantinho, E o seu pai, Dante de Barros, Michelin, Pertencentes a famílias, Influentes do nome, Paul, Eram, Escrito Santo, Segundo a denúncia, Paulo e Dantinho, Planejaram um plano, Maligno, Para possuí-la sexualmente, Usando de todos os recursos, Já Dante, Michelin, Foi acusado, De manter a vendida, Cárcere privado, Ainda segundo a denúncia, Dante, Michelin, Usou suas, Ligações e influências, Com a polícia, Capixaba, Para dificultar, O trabalho da polícia, Os suspeitos, É, O interesse, Como eu falei, Eles eram, Grande, Grande pessoas influentes, Na indústria do comércio, O interesse, Na talharina, Com o imobiliário, Pertence, Importante a família, Tradicionais, E ricas, Pelo crime, Os jovens, Eram vistos, Por testemunhas, Como drogadas, E provocando vandalismo, Pelas ruas, Em Vitória, Além de haver acusações, De drogar, E violentariam outras meninas, Na época, Paulo e Dantinho, Continuam vivos, E moram no Espírito Santo, Hoje, Já Dante, Michelin, Pai de Dantinho, É acusado, De ajudar, Na ocultação do crime, É falecido, É falecido, Em 2011, Paulo e Lau, Foi preso, Durante a uma operação, Suspeito, E falsificado, Alguém, Se em três, Ao departamento, De anual de trânsito, Eu, Agora, Enresivo, Um trecho, De um documentário, Feito, Pela, Da Fogo News, A presença de outro deputado, De que os assassinos, Eram Dantinho e Paulo, O parlamentar, E investigador, Demitiu, Tive uma ameaça de morte, Eu tive várias, Tive uma ameaça de morte, Eu tive várias, Tive uma ameaça de morte, Eu tive várias cartas anônimas, Então, A ponte de um cidadão, Cláudio Michelin, Vim em minha casa, Para me matar, Centenas de pessoas, Foram assistir ao interrogatório, De Dante Barros, Michelin e o pai, Dantinho e o filho, E Paulo Elau, O clima da cidade, É de tensão, Por isso, O juiz da terceira vara criminal, Milton Sidi, Pediu que o policiamento, No fórum, Fosse reforçado, O interrogatório, Começou com uma hora de atraso, E teve que ser interrompido, Várias vezes, Pelo juiz, Que pedia silêncio, O primeiro depor, Foi Paulo Elau, O senhor conheceu, Araceli Cabrera, Não sei, O senhor conhece, O senhor bom, O outro acusado, O dão de família de Michelin, O Tartiga, Não, Eu conheço a família de Michelin, De nome, Conheci a família de Michelin, Agora ele não conhece, Ela preparava, As comidas, As comidas, Que seria dada, A uma pessoa doente, Que se encontraria, O senhor, O senhor, O senhor, O senhor, A vítima, Araceli Cabrera, A sério, Em vitória, Do Espírito Santo, A justiça, Condenou hoje, Os assassinos, Da menina, Araceli, Junto procedente, Em parte, A denúncia, Para condenar, Como condenado, Temos acusado, Paulo Constantino, Lago, E Dante, Vítio Michelin, Ao cumprimento, Cada um, Da pena, De 18 anos, De reclusão, E luta, De 18 mil cruzeiros, Sujetando, E luta, Ainda, Ao pagamento, Das custas processuais, Em proporcional, E, D Dante, De base, De equilíbrio, Ao cumprimento, Da pena, De cinco anos, De reclusão, No caso de recurso, Pela defesa, O senhor acredita Que o tribunal Não terá a sentença? Bem, isso, Cada cabeça é uma sentença, Lá é um outro juízo, E pela lei orgânica Da magistratura nacional, Nenhum juiz pode manifestar Sua opinião, Sobre qualquer processo Pender de julgamento, Seu ou de um colega qualquer. O senhor respondeu hoje, Seu, Mas eles ainda estão em verdade, Por quê? Foi aplicada a lei, Fiori? Perfeitamente, Eu, Facultei aos réus, O benefício de revista No artigo 594, Código de processo penal, Que diz o seguinte, Os réus, Para apelarem, Terão de recolher Essa prisão, Salvo, Isto é, É certo, Se forem primários, E tiverem bojos De ser antecedentes, Claro, A primária da tarde Precluiu Do bojo dos autos, As folhas penais De eles não registraram Quaisquer antecedentes Judiciários, E os antecedentes, Os informes dos autos, Em grande parte, Não nos desfavoreceram, De maneira que eu Consegui a eles Esse fim de revista legal. Uma pergunta que está todo mundo fazendo, É por que um crime tão barro Foi julgado em juízo singular, E não por um juro popular? É o seguinte, Por que ele foi denunciado, Os réus foram denunciados, Como imposto nas ações previstas No artigo 219, Combinado com 222, 223, Parado por único, 224, Letra A, E 226, Inciso I. Isto quer dizer o seguinte, O crime de rato Qualificado pelo resultado norte, Então, Esse tem-lhe, É da natureza, É da competência do juiz singular, E não do tribunal popular do juiz, Porque o rato foi para que Inclinarem, Satisfazerem a convicência, De maneira que nesse caso, Quando a competência do tribunal Do juiz singular, Do juiz tocado, Do juiz direi, E não do tribunal popular do juiz, Agora, Se estivesse, Digamos, Seixado a vida da vítima, Para depois, Para satisfazerem a sua concupiscência, Praticarem com ela, Atos de divinagem, Que segundo Nelson Maria, Só não sabe o que faria, Aí sim, A competência seria do tribunal popular do juiz, Seria um crime toloso contra a vítima. Passados 18 anos, O caso volta às manchetes, Os principais acusados, Paulo Delau, Dante de Barros, Michelini e seu filho, Dante de Brito Michelini, São absolvidos pela justiça. A sentença tem 747 páginas, E o juiz concluiu, Que absolveu os três, Por não existir nos autos, Prova alguma contra os abusados. Doutor Paulo Coppolino, Não quis gravar entrevistas, Por motivos de segurança. Ele explicou reservadamente, Que levou quatro anos estudando o processo, E escrevendo a sentença. O juiz explicou para a imprensa, Que Araceli, Provavelmente foi vítima, De um crime sexual simples, No qual usaram, Uma provável dose excessiva, De barbitúrio. Estes 29 volumes, Sobre o assassinato da menor Araceli, Poderão ser arquivados, Caso nenhum membro do Ministério Público, Recorra ao Tribunal de Justiça, Contra a sentença, Doutor Coppolino. Não está agradecido, Não, A essa, A essa bagulha divina, Que iluminou, Nosso juiz, Mas todo mundo sabe do peso, Que continua ainda, Das críticas, Que ainda continuam a ser feitas, Das ofensas, Das agressões, Até minhas netas são agredidas no colégio, Quando há qualquer desavença, Colegial, Pelas suas colegas, Citando, O famoso caso Araceli. Nos últimos 18 anos, O caso Araceli, Foi a pedra do sapato da polícia, E da justiça do Espírito Santo. A opinião pública, Sempre acompanhou tudo, Muito de perto, E com muito interesse. A imprensa, Também teve papel marcante. Mas apesar, De tudo que foi escrito, De tudo que foi dito, E da recente decisão da justiça, De absorver os principais acusados, Duas dúvidas, Ainda ficam no ar. Quem matou Araceli, E por que matou? O jornal hoje, Descarga o dia nacional, De luta contra o abuso, E exploração sexual, De crianças e adolescentes. O 18 de maio, Foi escolhido, Por ter sido nesta data, 36 anos, No Espírito Santo, Que Araceli, Não voltou da escola, O crime prescreveu, E ninguém foi punido, Assim como acontece, Com tantas crianças, Que tem a infância roubada, Em nosso país. E o serviço passou, Que na verdade, Hoje se pergunta, Pode se acusar, Pelos crimes, Que praticaram? É difícil. Você vai acusar, Basado em quem? A menina não vai contar, Mas nós estamos falando aqui dela, Que ela será motivo, De considerações, Por muitos e muitos anos. Bem pessoal, Apresentado o vídeo, E essa foi a conclusão, Da justiça brasileira, E, Como a gente acredita, Nas instituições, Então, Foram absorvidos, Do juiz, Dentro do processo penal, Dentro da, Da didática penal, Os, 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 Foram, Foram absorvidos, E o crime prescreveu, A reflexão final, Essa última, Essa última pessoa, Que, Que, Que falou, É o jornalista, José Louzeiro, Né? Ele escreveu um romance, Chamado, Romance, Araceli, Meu Amor, Na voz, De Louzeiro, É um amor, Por justiça, Para que os operadores, Do direito, E tudo da sociedade, Olhem para as tantas, Araceli, Crianças, Vítimas de violência, Abusos dentro do próprio lar, E protecê-los, Desprotegidas, E que perdem a verdade, De ir e vir, Por estar em todos os dias, Expostas, Ao poder de ser violadas, E mortas, E eu trago, A vocês, Dados, Os últimos dados, Que foram feitos, É, Cerca, Entre 2016, E 2020, Cerca de 35 mil crianças, E adolescentes, De 0 a 19 anos, Foram mortas, E violentadas, No Brasil, Uma média, De 7 mil por ano, Além disso, De 2017 a 2020, 180 mil, Sofreram violência sexual, Uma média, De 45 mil por ano, É o que revela, O panorama, Da violência, Letal sexual, Contra crianças e adolescentes, No Brasil, Lançado nesta sexta-feira, Publicado pelo Unicef, E pelo Fórum Brasileiro, De Segurança Pública, Como uma mais inédita, Dos boletins, De acolhência, Das 27 unidades, Da federação, É o que eu ia apresentar, A vocês, Agradeço a atenção, E a obrigada. Cobra choca, A lente nervosa, Do município de Uruçuí, A lente nervosa, Do município de Uruçuí, Do município de Uruçuí, Do município de Uruçuí, E ao menos, Do município de Uruçuí, Do município de Uruçuí, Obrigado.